O bastonário da Ordem dos Advogados diz ser necessário um sobressalto cívico e afirma que por ele já decidiu. Não vou votar nas próximas eleições porque o meu voto não adianta nada. O que tem a ser feito vai ser feito, quer eu voto, quer não voto, quer os portugueses votem, quer não votem. O único efeito positivo dessa abstenção era envergonhar a nossa classe política que destruiu o país, que endividou o país a níveis inimagináveis, que conduziu o país à beira da falência. Marinho Pinto diz que o país está endividado porque sempre gastou acima das possibilidades e culpou os políticos, mas lembra que o poder lhes foi entregue por quem vota. O povo português não pode aliar-se disto porque quem fez isto foram pessoas escolhidas democraticamente pelo povo português. É a altura de o povo se interrogar se realmente as suas escolhas foram corretas, se realmente o seu voto tem algum sentido, tem algum significado. Porque as coisas não mudam de partido para partido. As políticas são as mesmas. E agora, mais do que nunca, o que se tem a fazer está a ser decidido pelos estrangeiros que aqui estão, pelos burocratas do FMI e da União Europeia. Marinho Pinto garante que não tem vocação política, recusa a ideia de se dedicar à política, mas diz que como cidadão continuará a lutar pela liberdade de expressão.